Olá, galera, meu nome é Heloísa, sou estudante do Pará Estadual, esconde de Cairu. Meu nome é Pabllo, também estudo no SEV, esconde de Cairu, e nesse momento nós acabamos de ocupar nosso colégio. Nós estamos exercendo o nosso direito de cidadania, de se manifestar, e enquanto isso a direção vem cometendo abusos, estamos nos criminalizando. Eu vou repetir, nós estamos exercendo o nosso direito porque o colégio é nosso, e não dá mais para aceitar essas condições do colégio que o Estado nos favorece. Nosso colégio vem passando por diversos problemas há décadas. Nós nos manifestamos na rua, fizemos atividades dentro do colégio, mas chegamos à conclusão que não dá mais para aceitar quietos. Nós devemos nos manifestar e radicalizar essa greve, como foi feito no Mendes, como foi feito no Gomes, nós vamos ocupar e exigir melhorias aqui. Boa tarde, meu nome é Laís, meu é Kelly, e nós somos do SEV, esconde de Cairu. A gente faz parte do Comitê de Alimentação. Bom, a gente ocupou o colégio porque a gente viu que as manifestações, os abrações que a gente estava fazendo, estavam perdendo muito da força. Então, numa assembleia, resolvemos unir os alunos da escola e perguntar, vamos ocupar ou não vamos? Para a gente ter alguma visibilidade lá fora, a gente teria que ocupar. E isso foi 10h20 da manhã de hoje, dia 4, e nós decidimos ocupar a escola. E agora a escola está se dividindo em comitês, e nós dois somos do Comitê de Alimentação. Assim, está pedindo a doação de alimentos, de frutas, de verduras, de vários tipos de alimento para ajudar a gente. E é apoio, gente, vamos apoiar os professores, os alunos, porque a situação das nossas escolas está muito crítica nessa greve. E a nossa luta unificou, não é só a gente estar precisando, os funcionários, os professores estão lutando junto com a gente, estão apoiando a gente na nossa ocupação. E vamos mostrar nossa pauta, porque não somos rebeldes sem causa. Nós temos um objetivo, lutar pela educação pública. E nós estamos organizados, sim. Não acreditem nas mentiras. Tudo está sendo feito da melhor forma possível. E acreditem, nós estamos organizados. Então, as mentiras que saírem, ah, tem aluno bebendo, isso não está acontecendo. Nós estamos organizados, acreditem, essa ocupação está dando certo. E ocupe sua escola também, vem ocupar com a gente. Ocupe sua escola.